Meu nome é Leandro Karnal, sou historiador por formação, professor da Unicamp. Eu não sei se eu classificaria mais superficiais, mas elas são mais numerosas, elas são mais imagéticas. Para dizer que elas são mais superficiais, eu estou contrapondo um passado, onde as pessoas se conheciam mais, tudo era mais denso e assim por diante. Um passado pacífico contra um presente de atrito. Eu acho que isso é uma construção em geral da terceira idade. Nós, à medida que envelhecemos, vamos criando a sensação de que o passado era idealizado. Então era como dizia minha avó imigrante, na minha época tudo era muito melhor, era mais pacífico. Eu disse, você fugiu da Europa, segunda guerra, 55 milhões de mortos. Ela, não, todo mundo se respeitava. A ideia do passado como melhor, perfeito ou de harmonia passa por cima das grandes violências do passado. Agora, sem dúvida, o tipo de relação que causa prazer nos jovens de hoje, provavelmente não é o tipo de relação que causa prazer nas pessoas como eu com mais de 50 anos. Então há uma diferença de concepção de sociabilidade. Por exemplo, para mim, um amigo virtual não existe. Para mim, só existem amigos reais. Isso tem uma diferença. Assim que eu morrer, vai predominar numericamente o outro sistema de virtualidade. Continuem hoje. Continuem hoje.